Amigo, você sabe o que é CLP? Bem, se não sabe, então hoje vamos falar para você sobre PLC. Engolei tudo, né? CLP, PLC... Daqui a pouco ele vai falar CLT. Mas existe essa diferença, né? Muita gente às vezes acha que existe CLP e PLC. Que são dois dispositivos diferentes e qual é a diferença de cada um deles, né? Isso aí. Vamos desmistificar então o negócio. Primeira coisa. Primeira coisa, PLC e CLP são a mesma coisa. PLC está no inglês. Programable Logic Controller e CLP, Controador Lógico Programável. Eu só não falei para não gastar o meu inglês. Ah, então beleza. Só que nós estamos aqui no stand da Coel, né, Marese? Sim. Para mostrar o quê? Os produtos da Coel. Mas é o CLP? Não, eu queria mostrar o PLC. A PLC? Mas CLP. Tá bom. Show de bola. Nós estamos na feira. A gente tem os dois. Vamos dar uma mostrada aqui. Vamos lá. E procurar fazer umas perguntas aqui para o nosso amigo, o Celso, que é um engenheiro de produtos da Coel. E, Sabuguinho, mostra aqui, por favor, Sabuguinho. Primeira coisa, Celso, isso aqui é um CLP, correto? Correto. No CLP, o que o cara precisa, por exemplo, primeiro começar a conhecer para trabalhar com isso? Marizinho, Marizinho, já trabalha, né, Marizinho? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Os CLPs normalmente trabalham com uma lógica de programação. Então, todo CLP vai depender de um software para você colocar a lógica, a lógica de funcionamento que você quer na máquina. O CLP em si é um produto em branco. Então, é que nem se fosse uma folha em branco. Você vai colocar aquilo que ele vai precisar fazer. Cada CLP tem suas características técnicas, ou seja, de velocidade, processamento, memória e, o mais importante também, as portas de entrada e saída. Então, são as características do produto que você vai escolher para a sua máquina. Então, se uma máquina precisa de tantas entradas analógicas de temperatura, tantas entradas analógicas de pressão, de fluxo, de digitais para status, de se tiver um alarme, se tiver uma falha, tudo isso você vai contabilizar para especificar o seu hardware. E, com base nessa especificação, você vai desenvolver a lógica de funcionamento em cima dele. O Celso, uma pergunta. Hoje, o CLP Coel, quantas entradas e quantas saídas? Perfeito, muito boa pergunta. A gente tem várias linhas de PLCs, ou CLPs. Essa linha que vocês estão vendo aqui, a gente tem o SP4 e o SP8. Eles fazem parte da família Special Pack. A família Special Pack é uma linha que a gente desenvolveu muito voltada para os fabricantes de máquinas, porque é uma linha que você pode especificar quais tipos de entradas, quantas entradas você vai utilizar, e aí o custo também desse produto fica otimizado para a máquina do cliente. Então, essa é a linha Special Pack. Na linha Special Pack 4, a gente tem 4 entradas analógicas, 4 saídas analógicas, 8 entradas digitais, 8 saídas digitais, 5 relés e portas de comunicação. São uma RS485 e uma Ethernet. Tudo isso num só produto. Quando a gente fala de entradas, o pessoal que trabalha na área, para que fique mais claro para eles, o que são entradas? Perfeito. Muito boa pergunta também, Viana. Entrada é tudo aquilo que eu preciso ler do processo ou da sua aplicação. Então, por exemplo, uma temperatura é uma entrada. Através de um sensor. De um sensor de temperatura. Então, normalmente, para um sensor de temperatura para a refrigeração, a gente usa o NTC. Então, o sensor de temperatura é um bom exemplo de entrada. É uma entrada analógica, porque é um sinal que ele vai variar conforme a sua medição. Se fosse uma entrada digital, por exemplo, o status de uma bomba se está ligado ou desligado, aí seria uma entrada digital. Porque é um só ligado ou desligado. On-off. Exatamente. Isso também é um outro tipo de entrada. Então, qualquer contato que ligue e desligue como um interruptor serve como uma entrada digital. Exatamente. Sensor de porta. Perfeito. Contato auxiliar de um contator. Perfeito. Um contato auxiliar de uma contatora. Você pode enviar esse sinal para o CLP. O CLP vai poder fazer a leitura de digitais ou contato seco ou um sinal 24V do tipo PNP. Sensores do tipo PNP. São muito comuns aí na indústria. Vamos lá. Agora, além das entradas, então, ele tem que ter as entradas através dessas informações que estão entrando para ele. Perfeito. Ele compara com as colocadas no software. Perfeito. E aí, depois disso, ele resolve tomar uma ação. Perfeito. Atuando em cima das saídas. Saídas. Muito bom. É isso mesmo. Essa é a rotina de um CLP. Você vai ter a rotina de leitura das entradas. É sensores de temperatura, pressão, fluxo. Tudo que você tem como sensores, em combinação com as entradas digitais. E aí, por meio da lógica de programação que você desenvolveu, essa lógica interna, pode ser um controle on-off de refrigeração. É um exemplo. Você vai ter essa lógica matemática e depois você vai atualizar as saídas. Então, conforme você tem a sua lógica, você vai atualizar as saídas. Pode ser a saída relé, conectando um compressor, por exemplo. Ou uma saída para um ventilador, ou uma saída para uma resistência de degelo. Então, dependendo da saída aqui, pode ser ou para atuar um acionamento, como por exemplo, uma contatura, ou pode ser para atuar uma carga direta. Uma carga direta. Perfeito. Exatamente. A conexão, depois, de potência, é feita da maneira que você falou. Você pode escolher se vai usar uma contatura, ou se a carga é suficiente para diretamente você usar o relé, você pode utilizar. Então, vai depender mais da capacidade do que você vai querer acionar. E eu consigo tudo alimentar isso junto a uma IHM. Exatamente. A IHM... Primeiro, IHM. Ah, não, não. Pergunta, Vianinha. Se já era difícil entender o que é CLT ou PLC, agora tem que falar de IHM. Ah, é tudo letrinha, né? Uma sopinha de letrinha. O que significa IHM. Perfeito. A gente vem aqui escrito, né? IHM. O que é IHM? IHM nada mais é do que interface homem-máquina. Por quê? Porque nada mais é do que isso. É uma tela que você tem a interface entre o homem e a máquina. É como eu vou me comunicar com a máquina. Então, vou dar um exemplo. O controle remoto da minha televisão é um IHM. Perfeito. É uma interface homem-máquina. É a maneira que você tem de interagir com a sua televisão. Aqui é a maneira que eu tenho de interagir com o meu CLT. Igual o display da geladeira para as frias hoje em dia. Exatamente. É uma interface homem-máquina. Perfeito. Exatamente. E aqui a gente tem uma interface homem-máquina da Coel. E essa interface homem-máquina também. Ela é uma página em branco. Você vai colocar a sua lógica de programação. Uma lógica de desenhos, de botões, de sequência de telas, menus. Tudo isso é programável. O software dessa tela também é um software aberto. Totalmente gratuito. Assim como o do CLT. E aqui a comunicação entre os dois, você tem dois tipos. Ou você faz por comunicação serial, por essa porta RS-485. Ou você faz também, quando a tela tiver essa porta, internet. Você pode fazer das duas maneiras a comunicação entre tela e CLT. Agora, CLT. Eu consigo, por exemplo, ter o acesso dele? O que ele controla? Uma máquina, um equipamento, através, por exemplo, do celular? Um dispositivo móvel. Um dispositivo móvel é que você tem um acesso remoto. A gente tem duas formas hoje na Coel. A primeira delas são interfaces homem-máquina, já com essa tecnologia. Essa, por exemplo, é uma tela com sistema Wi-Fi. Então, ao invés do Wi-Fi estar no CLP, está na interface. Perfeito. Porque a tela é o que dá a interface para o sistema, para a máquina. Então, aqui, nesse sistema Wi-Fi, eu conecto a tela ao Wi-Fi da loja, da empresa, da indústria. E aqui, eu posso fazer funções como replicar a tela dessa interface no meu celular. E aí, eu interagir à distância com a minha máquina. Então, o seu celular vira essa tela. Exatamente. Eu posso criar como um supervisório. Um supervisório, exatamente. Existem funções de supervisório, onde você vai coletar dados. E também a função de espelhamento da tela, onde você vai ter como se fosse uma interface, uma máquina remota. Show de bola. Agora sabemos o que é IHM, CLP, PLC. E é isso aí. Show de bola. Aprendendo um pouquinho todo dia. Então, agradecer aqui ao Celso. Valeu. Primeiro de produtos da Corel. Obrigado, Celso. Valeu, Marezia. Por esclarecer para a gente. Agora, só falta aplicar isso lá na câmera fria do meu curso, né? É isso aí. Olha aqui, ó. Já tem. É padronizado. Aqui é tudo customizado. Show de bola. Um abraço e até o próximo vídeo. 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 Um abraço e até o próximo vídeo.